Tá cheio de água ali. Ah, porque choveu ontem. Ele bota uma cola nela. Dá pra ver o furo? Vou trazer uma cola, um super bonde. Arrachadinho. Isso aí foi bem ele que largou o facão. Isso aí ele cortou no facão, foi? Foi. É no facão da máquina, cortou o dedinho. Olha só que no facão tá doido. Tchau. Tchau. Tchau.